Bom dia gente! Falando aqui do Sítio Engenho Verde, olha como é que tá nossa plantação, olha como é que tá o nosso dia, começando aí o mês de junho e começando a esfriar bastante por aqui. A gente amanheceu hoje com 9 graus. Lá onde tá a veia, olha como é que tá essa parte daqui, esse lado daqui. Ano passado foi plantado nesse quadro, foi plantado de adubação verde de inverno, aveia e o nabo forrageiro. E naquele quadro de lá que tá mais verde, naquele outro quadro ali, a gente tinha o morango, né? Então esses dois quadros ali agora estão com adubação verde de inverno e nesse quadro daqui, ó, você já vê aquelas, aqueles branquinhos, é o nabo forrageiro. Esse ano a gente não precisou semear, né? Porque caiu a semente e veio o nabo. Então ali a gente tá com o nabo, nesse quadro daqui, o nabo e a aveia preta. A adubação verde de inverno, né? O nabo ele é muito bom porque se semeia uma vez, aí a cada dois anos só se semeia de novo. Aqui as amoras já estão, né? Começando a querer perder as folhas. Ali em agosto a gente faz a poda. Aí podamos a amora. Ali a gente tá com açude, captação de água da chuva. Ali tem, nessa estufa, túnel alto, ali e naqueles baixinhos ali, a gente tá com morango. Tá devagarinho porque agora, né, gente, de abril, é, de abril pra cá, o morango reduz bastante a produção. Tá vendo aquele amarelinho ali no campo do açude, ali? Ali é açafrão. Na hora que ele tá bem seco, ele tá seco, terminando de secar as folhas, né? Aí a gente retira o açafrão, né, pra consumo. Fazer suco, coloca na comida, né, processa ele, seca ele. E usa durante o ano. É isso, gente. O frio chegando, ó. Agora são umas sete e meia da manhã e ainda estamos assim. E hoje, pelo jeito, o dia vai ser fechadinho assim. Tá bom? Aqui a gente ainda tem umas goiabas. Ó. Agora nesse ponto que dá pra tirar. E aí, e outra coisa, gente, quando esfria bastante assim, aí pega menos bicho. Pode ser que agora não seja bichada mais. Ó. Tem que tirar nesse ponto aí. Aí, ó, pra aproveitar. Ó. Ó. Nossa, pra você ter uma ideia aqui também, a gente tem o figo. Essa planta de figo que a gente tem bem aqui pertinho. Tá vendo? Tá caindo todas as folhas já. Né? É. É o período que ela tá entrando em dormência. Né? Ó, pra vocês verem. Aqui, ó. Esse aqui foi podado no passado. Ó, a gente poda. Aí, porque ele vai sair brotos novos, ó. Ó. Tá vendo? Aqui já tá saindo um novo, ó. Esse aqui. Esse aqui é o que vai produzir ano que vem. Ó, aqui outro novo saindo, ó. E como eu tenho espaço aqui, esse figo, ele tá em forma de taça. A gente vai tá fazendo um curso de poda de frutíferas. E aí, eu vou tá postando aqui um canal pra vocês, tá bom? Vamos fazer aqui na nossa propriedade e de uma outra amiga agricultora também. Beleza, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu joinha, que é bem importante pra gente. Tá bom? E a gente vai tá mostrando mais coisas que estamos fazendo aqui no sítio. Ó, quero ver lá com o professor também como é que a gente faz a poda disso aqui. Porque tá muito adensado, né? Vamos ter que dar uma... Pra entrar uma luz, né? Apesar de que não é de citros. Mas vamos ver se ele dá uma... Essa... Esse curso de poda. Não é pra citros. Vai ser pra pêssego, nectarina, figo, kiwi, mirtilo, framboesa, pera, maçã. Eu não tenho pera, nem tenho maçã. Mas essas outras todas que a gente vai ter... Na sequência, vamos tá fazendo um vídeo, gente. Falando de poda dessas... Dessas frutíferas, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.